Fala, fiotes! Bomba, bomba, bomba! Assassin's Creed ambientado na era, né, viking, foi confirmado pela Kotaku. Caramba, mano! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E antes de começarmos, já assassina o like sem carinho, sem massagem pra dar aquela baita força monstro no canal que você sabe que sim, ajuda demais. Se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo. Conheça o conteúdo do canal, dá uma olhada nos vídeos, veja lá. Se você gostar, junte-se a nós, faça parte dessa família. É muito bom ter você aqui hoje também. O vídeo de hoje está sendo patrocinado pelo maninho Tass Giovanni, galera. Façam como ele. Se vocês querem patrocinar o canal, dar aquela força pro Kalil continuar crescendo com os projetos aqui, o botão Seja Membro tá embaixo. Então vai lá, clica e ajuda também se você quiser, beleza? Ai, meu Deus do céu! Eu tô pra lá de exciting, mano! Como diz aí o nosso maninho Rafiti. Madreminha, madreminha, madreminha! Caras, sim, mano! Sim, meus amigos! Há uma semana postamos aqui, né, no canal, um vídeo falando sobre uma possível alusão ao próximo game da franquia Assassin's Creed, encontrado como um easter egg no game The Division 2, lançado pela Ubisoft há pouco menos que um mês, né? Nesse vídeo eu conto pra vocês que existe um prédio lá no final do mapa do jogo, né, de nome JFK Center, onde é possível encontrar dentro do mesmo vários cartazes falando sobre uma peça de ópera por nome Valhalla. Quem ainda não viu, dá uma espiada no vídeo lá. Mas enfim, em resumo, no cartaz, né, vemos aí uma pessoa, provavelmente um viking, né, com trajes nas cores clássicas dos assassinos. Mas o detalhe maior está no que esse cara tá segurando, galera. Pois é, ele tá segurando uma maçã do Éden, peça conhecidíssima, né, e poderosíssima também, confeccionada pelos Zizos, né, aqueles que vieram antes lá na franquia Assassin's Creed. Embora tenhamos aí postado isso há uma semana aqui, hoje o mundo percebeu de fato esse easter egg e virou um furdúncio em todas as redes sociais, caras. Porque foi comentado por nada mais, nada menos, que um dos caras que mais tem influência, né, sobre vazamentos certeiros da franquia Assassin's Creed. Jason Schreier, eu acho que é assim que fala, né, editor de notícias lá do site americano Kotaku. Nós já falamos desse carinha aqui no canal, né, outras vezes, porque sim, como eu falei, ele vazou com 100% de acerto as informações, né, sobre games da franquia Assassin's Creed desde Hulk, Unit, Syndicate e Origins. Esse cara foi quem contou pro mundo inteiro a ambientação, imagens e etc. desses games que eu citei antes mesmo deles terem sido revelados pela Ubisoft. E por esse motivo é tido, sim, como um editor de muito respeito e, como eu já falei, certeiro. Nas postagens, ou melhor, na postagem que ele fez hoje, dá só uma espiada, galera. Aqui ele comenta, Algo incomum no looter shooter da Ubisoft de Division 2 revela que o próximo Assassin's Creed é sobre os Vikings. A Kotaku pode confirmar o mesmo independentemente. Ou seja, isso não tá sendo confirmado pela Ubisoft, mas ele, da empresa Kotaku, né, conhecidíssima, reconhecidíssima também, por si só estão, sim, confirmando a veracidade disso. Depois disso, né, ele conta aí sobre o que nós já falamos há pouco, detalhando o que é esse easter egg e tal, e continua. Então, isso significa que o próximo Assassin's Creed, confirmado pela Ubisoft, está saltando 2019 e indo direto pra 2020. Apenas aí a tempo, né, do lançamento esperado dos novos consoles, né, da nova geração, será sobre Vikings? Bem, sim, sim. Alguns meses antes desse easter egg surgir, a Kotaku conversou, né, com duas fontes independentes que estão trabalhando, que são familiarizadas com o jogo Assassin's Creed 2020, que inclusive já deram aí o codinome de Kingdom, Assassin's Creed Kingdom, e que vai ser realmente aí sobre Vikings. Pode ser que esse nome seja trocado, né, pode ser, sim, que esse nome não fique como Kingdom, mas é o nome que foi entregue pra ele e pra equipe da Kotaku, por esses dois informantes que estão trabalhando no jogo. Por fim, ele encerra o artigo dizendo o seguinte, Os fãs há muito tempo teorizavam que o próximo Assassin's Creed seria ambientado em Roma, depois que um post antigo do usuário 4chan, inclusive nós já falamos sobre ele aqui, revelou com precisão aí o Assassin's Creed Origins antes dele ser anunciado, e falava, né, que fazia parte de uma trilogia que incluía jogos em Roma e na Grécia. Vários rumores recentes haviam dado força a essa teoria, inclusive nós falamos sobre essa teoria do 4chan, né, aqui no canal. E aí ele comenta, olha só, Rumores quase certamente incorretos. Nós também falamos sobre isso, porque depois, logo em seguida, né, vazou que o cara tinha usado imagens de um projeto, nada a ver, enfim. Vikings, barcos e ataques piratas são a rota que a Ubisoft está tomando em 2020. Meus amigos do céu, o que eu faço com essa informação? Vídeo pra vocês, é claro que eu iria trazer aqui pra comentar. Então, em resumo, pessoal, o Jason, né, famosíssimo aí por ser 100% certeiro em seus vazamentos, por conta própria, ele assume que, sim, o próximo Assassin's Creed será ambientado na era Viking. Inclusive, por ter informações de pessoas que já trabalham no jogo, né, e tudo isso só vai acumulando informações iguais, né, sobre o mesmo assunto. Porque vocês se lembram que não faz muito tempo, nós fizemos um vídeo aqui, quando começou essa questão de vazamento sobre Vikings e tal, e falamos, né, sobre os trabalhos do artista conceitual Michel Nussera, que até então ele tinha postado aí duas imagens onde, claramente, né, podemos ver retratar a era Viking, cara. E vocês podem até ver essas imagens aqui de novo, inclusive em uma delas. Cara, olha aí, mano, olha aí, tem um assassino em cima desse maldito barco. Não sabemos se esse cara postou à toa, porque realmente isso aí foi uma postagem dele. Não sabemos se, de fato, ele estava trabalhando com a Ubisoft nessa época que a postagem foi feita, ou se ele saiu da empresa e decidiu, enfim, a gente não sabe. Só sabemos que é, de fato, um assassino ali, é feito por um artista conceitual da Ubisoft, e tudo isso de lá pra cá só tem trazido mais e mais informações sobre o suposto Assassin's Creed Vikings. Agora nós já temos aí até um nome pra usar, que é Assassin's Creed Kingdom. Meus amigos, o que vocês falam sobre isso, cara? Vocês acham que todo esse acúmulo de informações realmente são bases sólidas pra afirmar que o próximo Assassin's Creed será na era Viking? Galera, na boa, eu já tinha aí as minhas certezas, mas agora eu tô pra cima de 80% de certeza disso, cara. Porque esse Jason, como eu falei, com ele não se brinca. E o cara tacou o peito à frente mesmo e falou, não, eu confirmo, é isso. Então, vamos esperar pra ver. Quem sabe esse ano, né, já sai algum teaser, algum outro vazamento, imagens, porque vocês sabem, né? Assassin's Creed sempre vaza coisas reais, e logo quando a Ubisoft se vê apertada, elas pegam e anunciam de vez. Vamos torcer pra que logo eles possam dar mais informações, e a gente vai trazer aqui, vocês não tenham dúvidas disso, tá? Quem sabe na próxima E3, né? É, pois é. Vamos ver. Galera, deixem aqui a sua opinião pra gente poder discutir a respeito. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu! Agora você pode ser membro do canal, ajudar de perto o avanço dos projetos, né? E contribuir pra que consigamos aí sempre trazer um conteúdo robusto, de qualidade, do jeitinho que vocês merecem. Lá na página do canal, né, você consegue encontrar um novo botão, seja membro. Nos vídeos, ele também vai estar lá, e você clicando, basta repetir o clique no botão de mesmo nome. Com apenas uma contribuição pequena por mês, você vai ajudar o canal na linha de frente, terá acesso antecipado ao conteúdo, né, que postamos aqui, destaque e selos exclusivos durante as transmissões das lives, e sem contar, né, os diversos brindes e sorteios separados apenas para os membros ativos no canal. Vamos lá, seja membro você também!